Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Yago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre o porquê o Bitcoin é uma moeda deflacionária, beleza? O que a gente nunca ouve falar nesse termo, né? Deflação. A gente ouve falar sobre inflação o tempo todo, né? A gente ouve falar a inflação do país foi 10%, a inflação na Argentina está em 70%, ah, porque a inflação está tantos por cento. E a gente nunca ouve falar de deflação. Deflação é justamente o contrário de inflação, né? Em vez de você aumentar, você está diminuindo. Então por que o Bitcoin é uma moeda deflacionária? O Bitcoin é uma moeda deflacionária porque foi criado lá o estoque de 21 milhões de Bitcoin, beleza? Esse era o nosso estoque de Bitcoin. Ao contrário de uma moeda fiat, de uma moeda corrente, como o real, como o dólar, que o governo vai lá o tempo todo e fala imprime mais um milhão, imprime mais mais um bilhão, imprime mais 10 bilhões de reais, mais 10 bilhões de dólares, não tem como imprimir mais Bitcoin. O estoque é 21 milhões e acabou. E todo dia tem alguém perdendo Bitcoin. Tem gente mandando Bitcoin para carteira que não existe, tem gente perdendo palavra passe, tem gente por algum motivo extraviando Bitcoin. Vira e mexe você ouve na mídia, né? Ah, o fulano esqueceu a senha da carteira dele e ele tem tantos milhões de Bitcoin lá. Então cara, esse Bitcoin não vai mais circular no mercado, esse Bitcoin está perdido e falam, já tem gente que diz que tem uma perda entre 3 e 5 milhões de Bitcoin, que entre 3 e 5 milhões de Bitcoins, dos 21 milhões de Bitcoins, que é o supply, né? O estoque total de Bitcoin, que esses Bitcoins estão perdidos e nunca mais vão ser recuperados. Muito lá no começo, gente que minerou Bitcoin, perdeu carteira, muito de agora, de gente que perdeu também. É mais difícil agora, né? Agora o pessoal tem mais entendimento, sabe como é que funciona o esquema do Bitcoin, mas lá no começo era pau e pedra, ninguém sabia como é que funcionava direito e às vezes o cara tinha uma carteira lá com 10, com 20, com 50, com 100 Bitcoins e acabou perdendo isso. Na época isso valia 10 dólares, 20 dólares, o cara deixou para lá e vida que segue, beleza? Mas hoje vale milhões de dólares, milhões de reais, beleza? Então, por isso o Bitcoin, ao contrário das moedas Fiat e das moedas correntes, é uma moeda deflacionária. Bitcoin não é um investimento, Bitcoin é reserva de valor, beleza? Mas é isso aí, então, compre Bitcoin. Valeu, tchau, tchau.